Se você ainda não faz esses 7 passos, eu ainda não sei o que você está trabalhando como afiliado. Fala, empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre 7 passos importantes para você trabalhar como afiliado. Se você ainda não faz isso, eu não sei o que você está trabalhando como afiliado. Bom, fica até o final desse vídeo aí que eu estarei falando de 7 passos que você vai saber se você quer trabalhar realmente, seriamente como afiliado. Então, antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva agora, botãozinho vermelho aqui embaixo e também tira o sininho cinza ao lado. Se você já gostou também desse tema, já deixa o seu like aqui embaixo para estar ajudando a nossa comunidade. Bom, vamos lá pelo primeiro passo. O primeiro passo é você escolher bem o seu nicho. Se você não estiver bem definido o que você quer trabalhar, qual tipo de nicho que você queira trabalhar, é um grande erro que você está cometendo. Um afiliado iniciante tem que saber exatamente qual nicho que ele vai entrar de cabeça. Eu sei que muitas vezes você vai acabar mudando de nicho, eu sei que às vezes você vai acabar procurando outro nicho para trabalhar. Porém, inicialmente, quando você começa como afiliado iniciante, você tem que saber qual nicho você vai começar. Por exemplo, quando eu comecei com marketing digital, já comecei já direto com marketing digital. Hoje, eu não começaria, mas como eu já comecei, eu foquei no YouTube, que é uma outra coisa também que eu ia falar para você sobre a estratégia. Porém, por exemplo, eu comecei com marketing digital e comecei a estudar sobre ganhar dinheiro online, ensinar as pessoas a ganhar dinheiro online, e depois eu fui criando conteúdos. Então, dessa forma que eu falei, bom, o que eu preciso ensinar essas pessoas dentro do marketing digital? Ganhar dinheiro, que a maioria das pessoas queriam. Então, eu tinha que aprender como ganhar dinheiro através do marketing digital. Não ganhar dinheiro, por exemplo, trabalhando, fazendo bico por aí. Não, é ganhar dinheiro realmente através do marketing digital. Eu sei que algumas vezes eu trago algumas coisas sobre renda extra aqui no meu canal, porque existem outras pessoas também que gostam de renda extra. Porém, eu foquei muito sobre ganhar dinheiro com marketing de afiliados dentro do marketing digital. Esse foi o meu foco, e depois eu vou passar também o segundo passo para vocês, que vocês têm que trabalhar exatamente conhecendo, na verdade, o seu público. Esse é o segundo passo. Se você conhece bem o seu público-alvo, saber quem é a sua persona, quais são as dores dele, quais são as necessidades, o que eles buscam para poder resolver os seus problemas, é muito importante você saber disso também. Porque você conhecendo a sua persona, o seu avatar, o seu público, mas na verdade, é uma pessoa que você tem que saber o que ela está buscando na internet. Se é emagrecer, tá, mas qual o tipo de emagrecimento que você vai ajudar essa pessoa a buscar esse benefício, buscar o objetivo dela? Então, é muito fácil, se você começar a trabalhar com o nicho, um pouco mais, digamos, nichado, né? Eu sei que é um pouco redundante, porém, é algo que você tem que ser um pouco mais específico no nicho que você está trabalhando. E não apenas com pessoas que querem simplesmente emagrecer. Tá, ela quer emagrecer como? Qual é a situação dela atualmente? E como ela quer ficar? Quais são as necessidades? Quais são os problemas que ela está passando agora? Quais são as dores que ela está passando? Você, entendendo exatamente quais são as dores e os benefícios que a sua persona, o seu avatar, o seu cliente, o seu público, quer estar buscando, você tem que analisar, colocar no papel e ver assim, bom, é esse tipo de pessoa que eu quero atingir. Então, você busca conteúdos pra isso. Você busca conteúdos pra levar pra essa pessoa. E assim, ela vai acabar consumindo o seu conteúdo e, automaticamente, consequentemente, ela vai acabar comprando o produto que você oferecer como afiliado. O terceiro passo é você escolher a estratégia que você queira trabalhar. Existem diversas plataformas que você pode trabalhar. Fanpage, o Facebook, muitas pessoas trabalham com grupo. Existe também o Pinterest, blog, mini-site, YouTube, Instagram. Existem diversas plataformas pra você começar a trabalhar como afiliado. É muito importante você focar em qual estratégia que você queira trabalhar como afiliado. Não adianta você querer abraçar tudo. Essa é a pior coisa que você pode fazer como afiliado iniciante. O que você tem que fazer é escolher qual estratégia que você vai aplicar no seu nicho. Por exemplo, eu quando comecei como afiliado, eu falei, eu vou fazer vídeos no YouTube. Esse foi meu foco e até hoje é meu foco. Mas é claro, quando a minha empresa foi crescendo, o meu faturamento foi crescendo, eu fui ampliando ainda mais em outras plataformas. Por exemplo, hoje eu já trabalho com a fanpage, trabalho com o Instagram. E futuramente eu quero trabalhar também com o Pinterest. O Pinterest está crescendo bastante. E se você também queira começar como afiliado, mas não quer gravar vídeo, não quer ficar escrevendo artigo em blog, comece com o Pinterest. O Pinterest é uma das melhores plataformas pra você começar como afiliado e também que está em grande crescimento. Eu tenho certeza, se você focar no seu trabalho como afiliado, você vai ter muito sucesso trabalhando inicialmente com o Pinterest. O quarto passo é que você leve a sério o seu negócio. Eu sei que muitas pessoas têm o seu trabalho convencional. Eu sei que muitas pessoas têm coisas a fazer, a fazer na sua casa. Eu também, inicialmente, eu tive muitas coisas pra fazer. Eu trabalhava numa empresa, daí depois eu pedi demissão, se você conhece a minha história um pouco. Mas também, depois, eu comecei a trabalhar um pouco mais sério. Por exemplo, eu chegava na hora do almoço, eu fazia meus vídeos e subia pro canal. Chegava depois das seis, fazia vídeos e subia pro canal. Então, assim, era todo dia que eu fazia isso. Eu levava muito a sério o meu negócio, porque eu acreditava que o meu negócio ia dar certo. E hoje deu certo. Hoje eu trabalho, vivo exclusivamente do marketing digital pela internet, trabalhando ganhando dinheiro pela internet. Só que, existe algumas pessoas que, não sei, ela não acredita que o negócio vai dar certo. Ou, às vezes, ela relaxa, não acha que é um negócio muito sério, só porque é pela internet. Pelo contrário, é um negócio muito sério, é um negócio que dá certo. E se você levar muito a sério, vai ter resultado sim. Então, é uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção. Por exemplo, lá atrás tem muitos livros, só que eu tirei alguns lá atrás, porque eu estou reformando aqui o meu escritório. Então, eu falei, poxa, eu tenho que gravar um vídeo também para a minha audiência. Eu tenho que, assim, mesmo assim, se eu estiver reformando aqui, eu tenho que ter esse compromisso com eles, com a minha empresa também. Então, eu acabei parando tudo, fiz o vídeo aqui para vocês, estou gravando o vídeo para vocês, levando conteúdo, como você começar a trabalhar como afiliado. E depois eu dou continuidade aqui na reforma do escritório. Então, eu levo muito a sério. Então, se você começar a pensar que o negócio online é um negócio sério, é sua empresa, você vai ter resultados como afiliado. Tenha certeza disso. O quinto passo é ajudar o seu público, ajudar o seu nicho. Quando você trabalha com marketing digital, é um pouco diferente de outro tipo de produto. Por exemplo, tem produto que você só quer vender, beleza? Só que no marketing digital, chamamos de marketing de conteúdo. Aqui dentro do marketing digital, você não pode simplesmente jogar o produto na cara da pessoa, e falar, ó, compra esse produto porque serve para você. Não é simplesmente dessa forma. É claro que não é assim também, um pouco no produto físico ou outro tipo de trabalho. Porém, no marketing digital é um pouco mais complexo, porque você envolve as dores da pessoa, envolve uma certa psicologia da persuasão de você convencer a pessoa a comprar o negócio, ou comprar o produto, na verdade. Se você conhecer bem o seu nicho, se você oferecer um bom conteúdo de qualidade, e essa pessoa ler ou assistir no vídeo no YouTube, esse conteúdo de qualidade, tenha certeza que ela vai comprar o produto de você. Não é simplesmente você acabar subindo um vídeo no canal, você falar, ah, eu vou subir só um vídeo no canal aqui, só para ter conteúdo. Ou vou fazer um artigo aqui no meu blog, aqui só para ter conteúdo. Não, você tem que sim realmente criar conteúdo de qualidade. Nem que você gaste um pouquinho mais de tempo. Gaste um pouquinho mais do seu tempo. Por exemplo, vou parar aqui, vou estudar, qual tipo de vídeo que eu vou fazer para minha audiência, vou estudar um pouco mais, qual tipo de artigo que eu vou falar para ela. Ou seja, se você fez um vídeo de alto valor, ou se você fez um artigo que agregou muito valor para ela, ela vai ficar tão grata contigo, que ela vai querer comprar o produto de você. E assim você ganha a sua comissão. Essa é a grande sacada, digamos assim, do marketing de afiliados, para você ganhar suas comissões. O sexto passo é que você esteja sempre exposto. Eu vou falar aqui um exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela sempre está criando métodos de postar no rádio, na televisão, na internet, sobre a sua marca. Ela não precisa fazer uma propaganda assim, ela apenas mostra a sua marca. Por quê? Porque a Coca-Cola, por mais que ela seja uma empresa gigantesca, ela sempre está mostrando, sempre está se expondo ao seu público. Isso é muito importante, porque aquela marca que não se expõe, ou você como afiliado, que não expõe os seus artigos, os seus vídeos na internet, você não vai ser lembrado. E quem não é lembrado, não recebe comissões, digamos assim, pelo marketing de afiliados. Então, se as pessoas não sabem que você existe, ou se não puderem aonde clicar no seu link de afiliado, você não vai ter como vender e ganhar comissões como afiliado. Então, é muito importante você sempre estar se expondo. Ou seja, na verdade, tem uma constância nas suas postagens. Por exemplo, se você queira postar três vezes na semana, e depois, os outros dois dias, você foca em outro tipo de negócio, aí beleza. Ou, até mesmo, se você trabalha com vídeos, faça três vídeos por semana, e depois faça mais dois artigos no seu blog. Mais ou menos assim. Tente, pelo menos, diversificar, e sempre se expor para a sua audiência, para o seu público. Porque se você, colocando a sua exposição, a sua imagem, digamos assim, as pessoas lembrarão muito mais de você. Então, é muito importante você focar também, estar sempre colocando seu link de afiliado exposto. E para isso, exige disciplina. O sétimo passo é que você foque no que está dando certo. Um grande erro dos afiliados é ficar tentando bater em cima de algo que não dá certo no marketing de afiliados. Por isso que eu sempre indico a pessoa fazer um curso. porque lá no curso, as pessoas aprendem o que realmente dá certo. Ela vai acabar perdendo tempo fazendo isso. Pelo contrário, se ela fizesse algum curso, ela vai aprender exatamente o que dá certo. Não é pelo fato apenas dela gastar dinheiro com o curso, mas sim o fato dela saber o que dá certo. Ela vai acabar aprendendo somente o que dá certo no marketing digital. Ela não vai ficar perdendo seu tempo e fazendo coisas erradas que não dão certo, vai fazer perder seu tempo. E por mais que aconteça também, e pelas piores das coisas, ela vai acabar desistindo de trabalhar com o marketing de afiliados e falar ainda mais que não dá certo. Então, foque no que você veja o que está dando certo no seu negócio. Eu, por exemplo, quando comecei, comecei com o YouTube. Mas também comecei com outras coisas. Comecei com o blog, comecei com a fanpage. Eu estava construindo minha plataforma. Depois, quando eu percebi que o YouTube estava dando mais resultados no meu negócio, eu comecei a focar mais. Eu não esqueci totalmente outras coisas. Claro que eu foquei muito mais, digamos 80% no YouTube e os outros porcento eu focava no artigo, eu focava em outros tipos de estratégias. Mas o YouTube foi a principal fonte de tráfego, a principal fonte de renda no meu negócio. Até hoje é a minha principal renda, que vem através do YouTube. É claro, como empreendedor, você tem que saber também postar em outros lugares, saber trabalhar com outros tipos de negócios e não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Esses foram os 7 passos importantes para um afiliado começar a trabalhar pela internet. Se você não está fazendo isso, eu não sei o que você está fazendo pela internet. Mas, se você aplicar exatamente esses passos, existem outras coisas também, mas esses aqui são os básicos, na verdade, os passos básicos de um afiliado iniciante para ter sucesso na internet. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo também. E se você gostou desse vídeo aí e quer continuar recebendo notificações, é só se inscrever também no canal, no botãozinho vermelho aqui embaixo. E também, não se esqueça, tira o sininho cinza ao lado para receber 100% das notificações. Lembrando, pessoal, se você ainda não fez a sua inscrição no meu curso gratuito de marketing digital, eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, porque as vagas são limitadas. Eu não sei até quando eu vou deixar aberto essa inscrição, então, lembrando, se você ainda não fez, clica no primeiro link aqui e coloque seu e-mail lá para fazer a sua inscrição que você vai receber um link no seu e-mail para receber o acesso gratuito de marketing digital. Meu primeiro curso de marketing digital que a galera veio pedindo constantemente aí e eu acabei fazendo, porém, tem muita gente fazendo inscrição aí e eu não sei se eu vou dar conta, então, por isso que eu estou limitando o acesso dela. Então, se você queira dar o seu primeiro passo no marketing digital ou se você já começou a trabalhar com marketing digital e não teve sua primeira venda, já faça a sua inscrição agora, primeiro link aí e assim você vai ter sucesso dentro do marketing de afiliados. Então, fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fique com Deus. Tchau, tchau.